Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde Eu vou gravar rapidinho aqui rapaziada para vocês conhecerem um pouco do Delfim, nosso adversário das oitavas da Libertadores Fiz um levantamento rápido aqui, peço até desculpas aí né, eu estou na loja, estou gravando meio que na correria Mas vou passar isso daí para vocês, essas informações, creio que muitos tem essa curiosidade aí, tá bom? Como vocês sabem, Palmeiras vai enfrentar o Delfim pelas oitavas de final da Copa Libertadores O primeiro confronto deve acontecer entre os dias 24 a 26 de novembro E o Palmeiras deve decidir aí a vaga nos dias entre 1 e 3 de dezembro, tá? O segundo jogo é no Allianz Parque O que você acha aí torcedor? Pegamos um time aí em tese fraco né, tese fraco Classificou aí, meio que na bacia das almas né, com uma vitória fora de casa, apesar da vitória aí Mas o Delfim gente, né? O Palmeiras não pode palmeirar contra o Delfim né? Bom, vamos ver aí, certo? O Delfim Esporte Clube é um clube do Equador, fundado em 1989 É, o Delfim é mais novo que eu gente, olha, o Delfim é mais novo que eu mano E eles estão em oitavo colocado lá na Liga do Equador, tá? Encerrado o primeiro turno lá, eles terminaram em oitavo Então, se bem que se for ver pela Liga, a gente é o oitavo aqui né, do Campeonato Brasileiro A gente acha que tá em sétimo ou oitavo, alguma coisa assim né? Mas não vamos se basear por isso, o Delfim não tem tradição na Libertadores, tá? É um time aí que só teve três participações na competição E eles se classificaram em segundo do grupo O Santos se classificou em primeiro com 16 pontos O Santos voou né, ganhou os dois jogos deles Tanto em casa, quanto fora E eles se classificaram ali com sete pontos Duas vitórias, um empate e três derrotas gente A gente não pode temer um time desse né E o nosso lado da chave ali parece em tese Que é até um caminho mais fácil Vamos ver, porque nas semifinais a gente pode pegar um River Plate Né, nas semifinais Comenta aí o que você acha, o que você tá projetando aí E pra esse jogo contra o Delfim Vim explicar aí rápida, rapidamente né Trouxe algumas informações aí Não tem nenhum craque gente Não tem nenhum craque aí né, no time deles Perderam os dois jogos pro Santos Tá, estão em oitavo na Liga Equatoriana Se classificaram em segundo do grupo com sete pontos Duas vitórias, um empate e três derrotas gente Então Palmeiras, não vai me palmeirar hein Oitava de final gente, ó Primeiro jogo no Equador Entre 24 e 26 de novembro Ainda vai ser definido E o segundo jogo no Allianz Parque Entre os dias 1 e 3 de dezembro Beleza, então É... Tá definido aí o confronto Comenta aí embaixo o que você achou Tá, foi uma boa o Palmeiras ter pego o Delfim Você esperava algum outro confronto Eu achei bom cara, eu achei bom Apesar de... Né, de... Pô, quem quer ser campeão não pode escolher adversário Mas como o Palmeiras não tá vindo Não tá vivendo um bom momento Tanto no Campeonato Brasileiro É... Como nos últimos jogos... É... Nos últimos jogos, né Do Campeonato Brasileiro E... Até na Libertadores A gente tava... Pô, tomou pressão lá do Bolívar Ganhamos de 5 Mas... Né, pra muitos não convenceu E vamos ver Vamos ver o que acontece aí Certo? Se eu falei alguma coisa aí Que você não concorda Comenta aí embaixo Beleza? Eu respeito todas as opiniões Se inscreva no canal galera Se inscreva aí Vamos ajudar a gente, tá? É... Passamos aí de 5 mil inscritos Queria agradecer demais a vocês Muito obrigado mesmo Agora é rumo a 10k Certo? Então, se você gostou do vídeo Deixa o like, tá? Comenta aí embaixo Se inscreva se caiu de paraquedas Aqui no canal Beleza? E compartilha os nossos vídeos aí Nosso canal Pra chegar pra mais pessoas Hoje à noite tem Pedro na resenha Nosso programa ao vivo aí Que a gente troca ideia Com todos os inscritos aí, beleza? Que chegarem no chat, certo? Tamo junto aí família Obrigado E avante palestra